Olha, a estratégia que o MDB, na minha opinião, pretende lançar, indicar o vice do candidato de Rafael. Para ganhar musculatura, para ganhar relevância, protagonismo, ele lança seus próprios pré-candidatos e na hora H, no dia D, no momento certo, ele indica o vice de Fábio Novo ou de França Zé Silva. Agora a pergunta para a Pauliana, e como é que fica o Marco Aurélio, que está em campanha, você trouxe ontem aqui, ele é ao lado do Zenito, que é do MDB, só que o Marco Aurélio é filiado ao PSD de dado. O que é que acontece com o deputado Marco Aurélio? Ele fica só do PSD agora? Eu acho que a gente demarcou uma linha, Amadeu, de fato, e a presença do governador em exercício, tem misto com esse filho. Eu falei até deputado na hora aqui, né? O governador em exercício tem misto com esse filho. E avalizou a decisão, né? É quem está na cabeceira da mesa, só fechando aqui, pode botar a foto de novo. Quem está na cabeceira da mesa assinando desse protocolo é o governador em exercício. Exato, e aí a gente sempre falava, olha, tem misto que está lá, está patrocinando a pré-candidatura do filho mesmo no PSD, a gente pode ver uma junção nessa chapa. Então, aí eu fico, eu, na verdade, eu permaneço com essa dúvida se, de fato, o Temístocos vai querer investir nessa pré-candidatura de Marcos Aurélio, ou se ele vai trabalhar, de fato, a indicação do vice. Eu acho que dentro de uma conjuntura, já que ele defende essa união dos partidos da base, eu fico com o Ari, né, de que o MDB caminha cada vez mais para indicar esse nome de vice do candidato de Rafael Futebol, do candidato do PD. Agora, se botarem o pé na parede, o PMDB tem tempo de televisão, tem recurso orçamentário, tem recurso de orçamentário para fazer obras, tem recurso do fundo eleitoral, o PMDB tem espaço. Elegeu o último prefeito, né? O prefeito Doutor Pessoa foi eleito no MDB. Elegeu os dois primeiros prefeitos de Terezinha, o Alferraz e o Eracto Fortes, o último. Aliás, só quem elegeu o prefeito em Terezinha foi o PMDB e o PSDB, só esses dois partidos. Os outros herdaram, né? Não, o Elman herdou. E nenhum outro. Só MDB e PSDB elegeram prefeitos em Terezinha. Então, pode-se dizer, o campeão é o PSDB e o vice é o MDB. E, Amadeu, desde que a gente milita aqui, que a gente vê que sempre o deputado tem ministro aqui, sendo presidente da Assembleia ou não, ele sempre teve papel preponderante na escolha do vice da campeã. Não, mesmo nas eleições, por exemplo, a segunda eleição do Firmino, teve a participação fundamental do temístro, por isso quando indicou o Marcos Silva de vice. E nessa última eleição do Firmino, também tem ministro importante que indicou o professor Luiz Júnior de vice do temístro. Mas eu vou atualizar, mostra a foto de novo, eu quero saber da Marta. A Pauliana falou que, por exemplo, um dos candidatos, que é o secretário Carlos Augusto, tem uma liderança aqui que é o... O Neto Angelino. O Neto Angelino. E o Henrique Pires, uma da liderança dele é o Zé Filho. É o Zé Filho. Os dois estão com pessoa, Marta. E aí? É isso, vai ficar nessa indefinição aí com os vereadores. Mas, Amadeu, eu acho que agora com esse lançamento do nome do deputado Henrique Pires, do coronel Carlos Augusto, eu acho que faz muito sentido com que a gente já vinha escutando de descontentamento de alguns deputados do MDB com o nome de Marcos Aurélio. O deputado Henrique Pires, inclusive, é um desses nomes que sempre se mostrou descontente. Sempre quando a gente perguntava em entrevistas com ele, perguntava sobre a possibilidade de Marcos Aurélio ser o candidato do MDB, do PSD, ele sempre colocava que Marcos Aurélio não é do MDB, ele é do PSD. Então, ele sempre reforçava essa tese e eu acho que agora faz todo o sentido com o que ele sempre vinha dizendo antes. Agora, o que eu também fico em dúvida é sobre como Marcos Aurélio vai se posicionar daqui para frente, porque até esse final de semana ele ainda se colocava como pré-candidato, disse que estaria 100% na pré-campanha. O vereador José Nito, inclusive, eu também conversei com ele sexta-feira e ele disse que cumpriu uma agenda totalmente política esse fim de semana com o Marcos Aurélio, fazendo campanha nos bairros. Então, fica aí o questionamento. E Marta, você tem razão. O deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, eu conversei com ele ontem, a respeito daquela foto dele com o vereador Edo Samuel, ele disse que não retira a pré-candidatura, mantém a pré-candidatura, quer unir MDB e PSD, que é o partido dele. E aí, um outro deputado disse o seguinte, você citou que o doutor Hélio não estava na foto, mas você esqueceu de citar um dos principais deputados do MDB que não está na foto, georgiano. Há um MDBista feroz e raiz. É do PSD, né? É, 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 ele é tão MDBista quanto o Marcos Aurélio é percedista, né? Vamos lá, vamos, atenção, seguinte, ô Apoliana, vou fazer atenção ali, a pergunta que vale um milhão de dólares. Será que hoje a Apoliana vai acertar? Eita! Onde está a melhor bomba de terreno? Nem preciso terminar, dá a favorita. A favorita, a melhor bomba, isso aí todo mundo já sabe. E lá na favorita do Pedro Henrique, alô Pedro Henrique, todo dia ele...